Meia noite e quarenta e nove, meia noite e quarenta e nove, começou o show de Diego Vitor Hugo e eu tô aqui com um super parceiro, vocês ouvem muito falar, mas não conhecem, esse é o Paulo, Paulo boa noite, parabéns pela festa, parabéns por toda a estrutura que você oferece pro Renan, pra cidade, pra região e proporcionar tudo isso, público feliz, alegre, comendo, bebendo, ouvindo, boa música, roteio e tudo mais, parabéns e obrigado, boa noite. Boa noite Boni, você é um parceiro antigo meu e primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, a todo o público presente, Itapuí merece essa festa, é grandiosa, são 24 anos de festa e essa daqui foi uma festa muito difícil de fazer pela situação que tá, mas graças a Deus deu certo, fechamos com chave de ouro e principalmente agradecer ao prefeito Toninho que nos deu um grande apoio, Itapuí merece uma festa maravilhosa como essa. Meu, faz só uns quarenta, cinquenta dias que ele agana raça, literalmente correndo pra tudo isso acontecer, né? É, isso é complicado, né? A gente larga todos os afazeres, larga a família, né? Mas se a família não tiver presente com a gente, a gente não consegue fazer a festa. Meu, muito obrigado Boni. Paulo, eu te agradeço mais uma vez, agradeço pela camisa, tô muito honrado de estar usando essa camisa aqui e ano que vem a gente tá junto, se Deus quiser. Se Deus quiser, você é uma pessoa que mora no meu coração, meu, muito obrigado. Faz muito tempo, vou aproveitar e mandar um abraço junto pra banda Beija, né? Vamos mandar, eu, Bacan, pessoal antigo. Uma banda Beija que nos fez ser amigos da vida, obrigado. Obrigadão Boni, um abraço. Fica com Deus, vamos curtir a festa. Vamos curtir a festa e a gente continua mostrando pra você ao vivo o show de Diego e Vitor Uco. Vamos acompanhar alguns trechos. O pessoal vai ser mais rápido que o normal hoje, devido a contratos, etc, etc. A gente tá tudo certinho. Vamos curtindo, já já chega a imagem aérea, se Deus quiser, porque não tá fácil. Diz a lenda, quem vem do chão do Diego e o Toru, que não vem do prédio do celular, fica 10 anos sem namorado. Vai, então, na dúvida, aí vão todos lidar aí, né? Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Tá fazendo com a gente, assim. Vai, então, na dúvida, aí vão todos lidar aí, né? Seja o meu amor, a minha vida, 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 Amém. 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 Enquanto vocês continuam, pode deixar imagens aí, viu, Léo? Vou agradecer a Toyota, a Morimotors, a nossa concessionária Toyota para Jaú, Bauru, região. Você, independente de onde é, vá para Jaú, faça um excelente negócio da sua vida. A Paraty Aviação, Paraty, também é enfrentamento, também leva estudantes, leva os trabalhadores de Jaú e região, mas leva você para bons e grandes destinos. A Jaupave pavimentando novos caminhos. É ou não é uma delícia você que veio até Itafuí? Foi numa pista completamente novinha, bonitinha, isso é coisa da Jaupave. O acesso é do Dauvino, mas a Jaubauru é a Jaupave. Tem também a Multia Boy que diz que se somam a lojas que vendem jeans a um preço acessível com qualidade, diga-se de passagem. A Boy que diz que fica no subidão do Novo Horizonte. A Multia diz que fica no acesso ao Caixara. E, claro, temos que agradecer a Patrick Red, a securitizadora que está chegando para mudar a vida de você, empresário. E também, mais do que parceiros, o Santander. O Santander é o banco da nossa vida. Vá no Santander, construa a sua história. Você, Jaú, procure a Letícia. Você, Itabarra, Igarazú, Macatuba, procure a Larissa, eu, os colaboradores do Santander. Itapuí também tem Santander. E vou dizer uma coisa, a gente não anunciou, mas preparem-se para a maior das Blacks que vem aí com o Magazine Luiza. Muito obrigado ao Lucas Nardo. Muito obrigado ao Leonardo Gomes. A pequena, grande equipe que dá show. Obrigado, gente. A gente encerra o circuito de festa desse ano aqui em Itapuí. Seguimos? Claro, amanhã estaremos de volta. Mas festa agora tem dia 14. Tem a inauguração do Palace Pub. E, claro, a gente vai se encontrar lá. Fique bem. Fique com Deus. Bom domingo. Bom final de semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.